Pessoal, já estou aqui no aeroporto de Congonhas, eu já peguei o Uber cedo, né, porque já estava em horário de almoço, e daí, como tem muito trânsito, né, no horário de almoço, da onde eu estava ali para cá, deu uns 40 minutos. Aí eu já decidi pegar logo o Uber e cheguei com antecedência aqui no aeroporto, como é uma das dicas mais principais quando você vai viajar de avião, está tipo uma hora de antecedência antes do seu embarque, para evitar possíveis atrasos ou então perda até do voo, né. Daí, acho que eu já fiz o check-in, aí eu não vou despachar bagagem, vai ser bagagem de mão mesmo, e daí quando... não, eu pensei em comer alguma coisa agora, só que como o voo vai ser não tão longo, acho que eu vou comprar só um lanche lá em cima, enfim, daí acho que eu já vou... para a sala de embarque, está quase na hora, aí porque lá acho que é melhor, porque aqui embaixo está muito quente, aí eu vou falar com vocês lá em cima. Aí já eu volto, vou estar passando lá na esteira, né, para a sala de embarque, já eu volto. E aí 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 Pessoal, já estou no aeroporto de Congonhas, já deixei na Fortaleza, e eu vou estar filmando um, aí eu vou para vocês, e já eu retorno um, aí, e aguardo aí. Aqui, pra quem não sabe, Congonhas é um aeroporto nacional com os voos domésticos do país. Aqui não é um aeroporto internacional, não. O internacional é em Guarulhos. Do lado esquerdo aqui, os aviões estão pousando. Eu já filmo aqui pra vocês. Acho que deve ser um Bung-Site 37 da Gol, ou então um Tank, é o que eu to mais vendo pousando aqui. Então, vamos lá. Tchau. 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 agora para o Fortaleza. Agora vamos passar por uma área que está cheia de nuvens carregadas de chuva, vou mostrar para vocês aqui devem ver raios. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.